Luís Filipe Reis! Obrigado! Luís Filipe Reis! Esquece o meu nome, não sei se consigo, esquece que eu existo, quero estar contigo, mas eu nunca mais voltarei, já me cansei, só te resta fazer o que eu digo. Esquece o meu nome, nunca mais na vida, esquece que eu existo, vou ficar contigo, perdido por ti, andrei eu, tudo morreu e o meu nome nunca mais o diga. Luís Filipe Reis! Esquece o meu nome, não sei se consigo, esquece que eu existo, quero estar contigo, mas eu nunca mais voltarei, já me cansei, só te resta fazer o que eu digo. Esquece o meu nome, nunca mais na vida, esquece que eu existo, vou ficar contigo, perdido por ti, andrei eu, tudo morreu e o meu nome nunca mais o diga. Esquece o meu nome, não sei se consigo. Esquece o meu nome, não sei se consigo, esquece que eu existo, quero estar contigo, mas eu nunca mais voltarei, já me cansei, só te resta fazer o que eu digo. Esquece o meu nome, nunca mais na vida, esquece que eu existo, vou ficar contigo, esquece que eu existo, vou ficar contigo, perdido por ti, andrei eu, tudo morreu e o meu nome nunca mais o diga. Esquece o meu nome, não sei se consigo, esquece que eu existo, quero estar contigo, mas eu nunca mais voltarei, já me cansei, só te resta fazer o que eu digo. Esquece o meu nome, nunca mais na vida, esquece que eu existo, vou ficar contigo, esquece que eu existo, vou ficar contigo, perdido por ti, andrei eu, tudo morreu e o meu nome nunca mais o diga. Não sei se consigo, quero estar contigo, esquece que eu existo, quero estar contigo, esquece o meu nome, nunca mais na vida, esquece que eu existo, vou ficar contigo.